Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Pessoal, hoje eu vim mostrar uma peça, aquela peça bem básica, só que o resultado ficou maravilhoso. Já coloquei minha etiqueta aqui que deu um charme na minha peça, tá? Vou estar deixando o contato da Márcia na descrição do vídeo para quem quiser adquirir essas lindezas aqui. Olha isso, trabalhei aqui com os tios do barbante lima na cor cru e na cor esmeralda e ficou maravilhosa a minha peça. Vou mostrar tudo, tá? Já tem aula pessoal, só que tá lá no meu outro canal, que é o Ateliê Samila Crochê e se vocês quiserem estar acessando a aula, é só ir no primeiro comentário desse vídeo ou na descrição. Não encontrou? É só me pedir a aula que eu mando para vocês. É uma peça super rápido, dá para vocês fazerem a passadeira, tá? Na vídeo eu explico bem direitinho, tá certo? Espero lá, vocês lá na aula, tá? Toda semana eu vou trazer um modelinho, vou trazer um vídeo assim, diferente aqui para vocês, falando preço, mostrando as peças um pouco diferentes, que não tem vídeo aula aqui, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês como ficou esse modelinho. Já coloquei o meu tapetinho aqui, olha isso pessoal, olha que gracinha que ficou. Se eu mostrar aqui rapidinho para vocês, olha que modelinho lindo pessoal. Ele é aquele modelo que vocês podem estar fazendo o tamanho desejado, porque o bico de acabamento vai ficar certinho. Podem trabalhar aqui quantas carreiras vocês desejar para ficar mais largo, tanto nessa cor esmeralda, quanto na cor cru. E esse centro aqui, olha que gracinha que ele ficou. Ele ficou um tapete bem fácil, fácil. Dá para vocês estar fazendo aí, olha, corretinho. Dá para vocês fazer a passadeira. Esse modelinho no meu ponto ficou com 72 de comprimento por 42 de largura. Só que como eu falei para vocês, dá para vocês estar aumentando aí na largura dele. Pessoal, vocês podem estar fazendo aí a largura que vocês quiserem, tá certo? O peso dele foi 345 gramas. Um tapetinho desse, como é um tapete bem fácil, dá para fazer com sobras, porque ele é econômico. Eu vendo a 40 reais. Olha que gracinha que ficou esse centro aqui, tá certo? Já tem aula. Espero vocês lá na videoaula, vocês vão amar. Dá para vocês brincar aí com bastante cor. Dá para fazer a passadeira, como eu falei aqui, olha, o bico de acabamento com qualquer tamanho que vocês façam, qualquer largura que vocês façam. Esse tapete vai bater certinho, pessoal. Imagina ele nos tons natalino, tá? É aquela peça que vocês querem fazer rápido, sabe? Aqui, ó. Está aqui uma opção. Não é trabalhosa. É muito gostoso de trabalhar esse tapetinho. Olha isso. Tá certo? Então é isso. Espero vocês na videoaula que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Não encontrei, Samila. Pode me pedir que eu mande o link para vocês. Espero muito que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui. Fica ligadinho no canal que vai ter um modelinho novo toda semana. Até nosso próximo vídeo. Tchau!